Fala meus amigos, estamos aí arrojando o carro, e aí? É o carro do Popstar, não posso, nossa senhora, parece que vai desmanchar toda a camina do caminhão, é o Thiago Popstar, estamos aí arrojando, acabamos de subir a seca, o Gareal está ali na retaguarda, tudo certo, agora são exatamente uma hora da manhã, é o Gareal, não tem o que fazer, ó, deixou cego a lazarenda agora, cê tá doidão, é um barranéu nesse grem, né, barranéu, velho, chão, chão, olha o tamanho da barra de velho que vem, mas eu não, deixou cego aí, o Daniel está lá atrás, a gente descarregar ali, de manhã cedinho, não sei o meu maior, vamos ver pra onde é que vamos, se vamos carregar, se não, vamos, sei lá, o Marcio não está aí, dá pra, desceu pra balnear o Cabo Rio, tá de férias, vamos ver o que que vai se acessar, é, meus amigos, são exatamente quatro horas, quatro e quinze da manhã, estamos chegando aqui agora, no Umbara, tô morto da preguiça, meu Deus do céu, e tu sonho, chegar, aí de bem só, chegar ali tem que desamarrar o caminhão ainda, olha, por amor de Deus, dá uma preguiça aqui, olha aí, cê tá doidão, a sorte que nem amarrei muito bem já por causa disso, nem passei a mão antes nem nada, porque eu sabia que ele ia chegar morrendo aqui e ia dar preguiça pra desamarrar, assim, eu só fiz dois xizinho atrás, dois na frente e umas fardinhas e cá era, pra desamarrar rapidão, e depois dormi até meio dia, né, até ver o que que vão se resolver, se vou carregar ou não, e olha os guris, né, não há o que eu faço, olha, eu vou tomar umas cachaça e ficar bem louco dentro da roupa, mais que não ia ser amigo, e tudo certo, tudo abandonado, olha o bomzinho, chapa, aí ó, minhas amigas, vemos aí, carrega de carro, tu é louco, titanceira do cão, soltado, vamos carregar de, e eu vou ir pra casa, acho que eu vou passar lá no Dariel, o Dariel tá lá ajeitando o caminhão, na firma lá dele, aí por nada eu vou passar lá um pouquinho pra, pra abusar, que em casa não vai ter ninguém mesmo, eu vou dar uma passadinha lá, cê tá, velho, e tá bom, aí fechou meus amigos, só lá lá, é bom que a madeira seca um pouco, tá zerado, show de bola, tem que achar um sarrafinho desse aqui, que eu perdi um, quebrou um, tem que catar um aí de certo, pegar dois pequenininhos, pra ficar show de bola, mara que não vá daqui, esse pacotinho ali, tem que ter esse pacotinho, ou é merda, você tá doido, se eu bater esse pacotinho, tem que tirar tudo isso aqui, pra poder caber, pra acabar, ai ai ai, ai ai ai, onde eu tô, no oriental ainda, meu Deus, olha o carro do viado, cê tá doido, pra casa, lavar esse caminhão, tá super demais, ontem no fim eu fiquei aqui, olhos baita, enchi a cara ontem, ai dormi aqui no posto, era pra mim estar em casa já, dormindo, lavando o caminhão, sei lá, e nem bem né, enchi a cara daí, não fiz embora, aí tem banheira, agora vamos pra casa, lavar o caminhão, que mais parte tem live, boa vontade, aqui estão mais um dia, de café, cheio de café dentro desse caminhão, nem derramei café, chegando quase chegando na baia, chegando quase chegando na baia, chegando quase chegando na baia, fizeram uma pergunta lá, qual o caminhão mais bonito eu acho, do garcia, qual o caminhão mais bonito, eu acho que esse caminhão, eu vou usar uma pancha de caminhão, que eu faço um passo na rede, 3 na rede, um cavalo certinho, mas vai dar parte do anelador, do SH, do NH, para que não, passem, acação de baixo, O valor da Lara é que nós falamos pelo sentido de uma coisa que a gente não tem daquele ator. Eu nunca vi uma ideia daquela época. E... E... A gente não gosta mais. Ele vai me formar o FH também, vai me dar de dor. Será que a coisa vai me dar de dor? E... O que eu acho mais louco, assim, que eu gosto, na minha opinião, se eu sou apaixonado, é o 43 Azul. Eu vou fazer uma faixa na rosa lá igual que ele não existe. O caminho é muito lindo. É lenda, lenda. Um azul lá naquele pra... pra faixa na rosa. O que eu acho que é um 43, um 72, um 113. Um 103, um 112, um 43. Um azul na faixa na rosa. O top line ainda que é o negro e o deus mesmo. Eu acho que é um pouco mais lento de vergonha desse. Na minha opinião. Um 102 vermelho agora que eu nem fico com o top. Mas eu... E aí... 4 e 3, né? Não tenho pra bater. Não, mas falta o sinhão. Porque eu acho na minha opinião. O que ele tem? A esperança aí. A esperança aí. A esperança aí. Ai, ai, ai. Vamos pra casinha agora. Dar um talento no carro. Deu pra pegar uma caixa de cerveja rolando aí. Tu é doido! Que ressaca que eu tô Acredemos no posto lá Onde eu e Jirina Aí hoje eu tô morrendo Cê tá doido Tem que viajar ainda Joby Ei Joby Quero viajar Tente não dar uma aqui Tente não dar uma aqui